...em campo daqui a pouco, começa a decisão! Eu te amo futebol, vamos com tudo! E aí avançando o PSG, atenção, o chute! Aí chegou o Bamba, e é falta nele, hein? Dando trabalho aí o Bamba, e o Mas bateu no cantinho! E ela passou com muito perigo! Ajuda ali o Draxler, a bola volta, olha o Navas dividida, Ih, mas que confusão dentro da área! E apareceu o Hakimi, ele vai estreando bem, Tendo que encarar um estádio inteiro vaiando! O Ashraf Hakimi, recebeu na frente, que bolão! O passe, cruzamento, tira a defesa do Lille! É momento de pressão do PSG, hein? PSG em cima! Tentativa de longe, Léo Jardim! Foi bem, aí o goleirão brasileiro, é, mandou ver! Cuidado! E aí a defesa do goleiro, Léo Jardim! Vai buscar ali o goleiro mais uma vez, com a chegada do Hakimi, só dá o Hakimi no jogo, hein, ó, Pascoal! Cruzamento, Léo Jardim! Uma bola cheia de veneno! E aqui vem o Bambá, na frente, e o Mas bateu fraquinho, e recuou para o Navas! E olha aí, olha o Rocha, que golaço! Gol! 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 Lasco do Lille! Uh-la-la! Que maravilha! O Rocha mandou uma bomba indefensável! E ele foi rápido, e o Mas tocou, e ele já soltou o torpedo de direita, bola na casinha! E o árbitro apita e termina o primeiro tempo no Bloomfield Stadium, em Tel Aviv e Rocha! Meus parabéns, que golaço que você fez, hein? E a bola tá rolando, eu te amo, futebol! Vamos lá para a Supercopa da França! Dez minutos, segundo tempo, cruzamento na área, subida, cabeçado, desvio de cabeça pra fora! Incrível a chance perdida pelo Paris Saint-Germain de Alô! E aqui o Wilmás, seguiu o lance, e agora o árbitro apitou. O Raquimi cruzando a bola dentro da área, olha o Icardi, tentou ajeitar pra finalizar, mas o José Fonte também em cima dele, e atrapalhou. E aí a estreia de mais uma grande contratação. O Rinaldo! E aqui chegando o Olímpico, o Rinaldo na cara do gol pro Icardi, saiu o goleiro, o toque é gol! Nenhuma discussão, foi bem demais o bandeira. Na hora do toque, ele já levantou a bandeira, marcando o impedimento, sem discussão, sem ter problema. Lá vem cruzamento, bola na área de primeira emendada pra fora! Draxler bateu pra fora! O PSG tenta chegar! Bamba! Uéá! Uéá! Chegou! Mandou pro gol! Cruzamento, bola na área, Léo Jardim saiu, sobrou, tá viva, Léo Jardim incrível na volta! Atira! Defesa com o Botman! Léo Jardim cresceu! E está encerrado o jogo! E pela primeira vez na história, o Lille é campeão da Supercopa da França! A Supercopa da França que é do Lille pela primeira vez! Parabéns ao Lille, campeão da Supercopa da França!